Aquele para a tentativa do Richard Rios, que limpou bem a jogada, mas veio a cobertura por aí. Na história, com 31 vitórias do Vasco e 59 do Palmeiras. Com a tentativa de organização ali do André, agora foi mais à frente, saíram, saíram. 22 anos, pitona de jogo aí, assando de jogo aí, veja você. Gente boa. Aí a tentativa do lançamento para a área do... Devolve de cabeça o Garcia. Para trás não chega ninguém do Palmeiras. Mas quem chega é o Alex Teixeira para atirar o Vasco e tentar puxar a velocidade para o contra-ataque. Mas aí o passe foi... Pelo Rio, com o Rios pelo lado direito, ele está caindo aqui pelo lado direito. Enfim, tem um pouco... Aí o Lucas Pitão tentando a bola em direção. Alex Teixeira que chega para encarar a marcação. Gomes vai com ele, trouxe para o pé direito, abatido, desvio! Puxa por dentro, repare. E aí dava pinta até que ia bater para o gol, né? Mas no meio... De 2 mil, né? Olha a tentativa ali pelo lado direito. E sendo decisivo mais uma vez, o Vasco achou o lado esquerdo... Arthur vai tentar avançar, vai tentar acelerar. Ele falou poucas ali, hein? Cobras e lagartos, como diria o outro. Léo e Andrei foram juntos ali para a dividida. Aí o Alex Teixeira tira boa, a bola para o pitão. Cabeça mergulha ali, Gomes, para atirar. Garcia tenta tirar o Palmeiras ali de trás, mas aí a falta cometida... Sobrou uma mão na cara dele ali. O outro jogador do Palmeiras fica no chão ali também reclamando de toque no rosto. O jogo segue. Tenta arrancar ali de trás. Estamos passando, chegando já a 26 minutos. Estamos passando... E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma